Fala galera, vamos continuar aí com a série de Sushima, tô falando com a galera da live aqui, que eu vou fazer a missão de Gozaku, o imbatível, há um músico na vila Akashima, talvez ele tenha algo valioso para contar, a armadura do Gozaku, o cara é brabo, o cara é brabo. Tá, eu não quero melhorar ainda meu arco, que eu vou pegar o arco longo, vai ser o que eu vou usar, deixa eu ver se dá para melhorar minha armadura do Will, deixa eu ver se dá para melhorar minha armadura, eu joguei um pouquinho off, não dá, só dá para melhorar a tatu, tá, eu joguei um pouquinho off, Então eu melhorei algumas coisas, para liberar a missão do Gozaku você tem que liberar 5 fazendas, aí eu liberei essas 5 fazendas e peguei. É verdade mano, a Catherine tirou a gameplay de mim, mas dizem que um samurai nunca esquece né? Depois da aventura lá daqueles puzzles, tive que ter assistência aí, nos puzzles da Catherine, meu amigo Mael e minha amiga Dick G, oh my god, ajudou pra caramba. Cadê o cara? Cadê o cara? E aí é 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 de que de meu irmão Mermão, isso aí, Jikiji. Vamos lá, Gozaku, me fale sobre ele. Mermão, isso aí, Jikiji. Gozaku, matou geral que invadiu a vila dele. Gozaku, matou todos os bandidos. Gozaku, matou ali em casa, pulando o ilusão, e fechou o capa, e a menina por cada um de eles. Agora, você tem o que vai se fazer em Sushima. Você me diz o que vai se intentionar. as fazendas. Gozaku, o imbatível. O cara que tem um nome desse aí, o cara é brabo, filho. Eu já tenho as chaves, manezão. Vamos lá, Colina de Akashima. Tem inimigo ali, eu tô vendo. Olha o inimigo ali, ó. Vou matar eles, mano. Vamos lá, Colina de Akashima. Ah, perdi meu bagulho todo. Vamos lá! Vamos lá! Tome! Tome! Samurai! Tome! 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 E aí Caralho, o cara me deu um tiro, mano Ah, morri, mano, puta que pariu Eu sempre morro quando falta um, mano, isso dá uma raiva Vou chamar pro confronto agora Tô enferrujado, tô com Catherine ainda na cabeça Vem, quem é o próximo? Toma Tirar onda, me fudir O Eris Gozaku Aí, ó, peguei as cinco chaves, né? Eu tenho que liberar cinco fazendas e pegar as cinco chaves Eu fiz em off Fica marcado no mapa Vamos ver agora onde tá esse bagulho Fica marcado no mapa Fica marcado no mapa Parkour Fica marcado no mapa Ó, armadura Arrasador Ganhei o troféu O que isso faz? Trinta peças de equipamento Ó Caralho, a armadura dele é muito foda, mano Guardião vingador Determinação aumentada Show de bola, mano Aumentou minha vida ainda Let's go Let's go A armadura dele é muito show, cara Olha que foda que é, mano Não tem máscara do Gozaku? Armadura de Gozaku dá o quê? E aí, Anthony Beleza, mano? Ah, quando eu mato Ele dá Enche a vida Muito bom isso aqui, cara Tá, mas eu vou voltar Pra minha lá do Sakai Essa Eu não vou deixar aquele coisa, não Olha, essa aqui é maneira pra caralho, hein O chapéu original do Sakai é esse Vou deixar, né, o chapéu Não, vou deixar um pouco a bandana, vai Pra ficar um pouco diferente Essa bandana aqui é foda, mano Fala aí, Anthony Fiquei até 3 horas da manhã naquele dia jogando Jogando Catherine, mano Consegui zerar, velho Ah, daqui eu já posso dar Fast Travel Eu quero fazer a do arco agora Vamos lá Quero fazer a do arco longo Tem uma aqui que dá o arco longo Armadura, ó De Tadayori Essa aqui dá o arco longo E flecha explosiva Vamos fazer essa Sim, ô Ô, Anthony Aquela live foram 6 horas de live Eu achei que tava no final Já tinha jogo pra caramba ainda, mano Eu não tinha liberado essa fonte ainda não Já, já tinha liberado essa fonte Vamos falar Vamos ver o próximo conto aqui Tô jogando no PS5, Anthony Tô jogando no PS5, Anthony E aí Tadinho foi amaldiçoado né Esse jogo é muito bom Antony, obrigado aí por estar acompanhando cara Tá virando seguidor fiel Eu faço live no Twitch também, se você tem o Twitch Puder dar uma moral lá, seguir lá Bora, atrás dessas hortências aí Sai do cavalo Ai, tem esse macete aqui Se você pular antes do cavalo bater no chão Você não toma dano, só o cavalo Sacanagem do caralho, mas É a lei da sobrevivência Vambora Ó, as hortências aqui As plantas azuis Olha lá, olha que bonito Será que já roubaram o arco dele? É tipo isso Olha Olha, peguei uma pintura Que bonito Olha que show Agora eu tenho que ir lá achar isso Que que é isso? Tá falando pra eu não perseguir, né O ele, mano Caralho, tô meio susto, mano Tengu O meu bicho favorito da mitologia japonesa, mano Do folclore japonês Tengu, velho Tá, tá tudo em 4K, ô Nossa, eu adoro Tengu, velho Eu acho do folclore japonês o ser mais foda que tem, mano Se tiver máscara de Tengu aqui, eu vou usar, mano Adoro Tengu Sou doido pra comprar uma máscara de Tengu pra mim Acho muito maneiro, mano Tengu É ali, ó. Com certeza é aqui, ó. Deixa eu ver. Não, é aquela outra lá, ó. É a segunda, eu acho. Essa aqui, ó. Essa aqui. Vamos pra lá. Ih, é, Amarilha. Obrigado por me lembrar, mano. Eu sempre esqueço. Show. Valeu, Amarilha. Obrigado. Por que podre? Tô sem graça. Tô fedorenta. Tô na frente de vocês, né? Mas deixa eu ver se aparece pra vocês aqui. Dá pra ver, né? Dá. Eu vou matar todo mundo que passar no meu caminho. Jogar sem pressa. Ah, eu fui burro pra caralho. Pega ele, urso. Não, eu não, urso. Só ele. Me solta. Me solta. Porra. Valeu, atalho. Tá vivo ainda? Tava. Eu tô fazendo... Eu fiz a missão do Gozaku. Agora eu tô fazendo a missão do outro samurai pra pegar um arco e flecha novo. Peguei uma armadura nova, agora eu vou pegar o arco e flecha. É ali, ó. É ali embaixo ali, ó. Onde estão aquelas flores roxas. Deixa eu ver se dá pra descer aqui. Ó, eu tenho que ir naquela ilha ali. Vamos descer aqui. Onde tem santuário aqui, mano? Olha só onde tá o santuário, mano. Eu segui aqui, tem um santuário, né? Só que eu acho que eu não vou fazer isso agora, não, mano. Eu tenho que ir lá embaixo, ó. Ó, sempre perto desse cara aí do arco e flecha vai ter essas hortências azuis, ó. O nome da missão é Gozaku, Marília. Vou te mostrar a armadura dele, ó. Aqui, ó. Pra você não falar que é mentira. Ó, equipamento de Gozaku. Olha aí, escrita aí, ó. Armadura de Gozaku. É o nome do cara, meu irmão. Não gostou, reclama com a mãe dele. Pra cá, ó. Só seguindo a flor azul. É, pô. É um nome, assim, bem criativo. Bem, a gente tá procurando esse arco e flecha, né? Um cara já atirou na gente. Falou pra gente não chegar perto. Mas aqui é samurai, meu irmão. Vou meter as caras porque eu sou brabo. É aqui, ó. Parkour! Aí, ó. Cheguei. Vai dar outra pista, mano. Uma montanha cercada por flores azuis. O arco de sim pode estar lá. Porra, cada hora é uma pista, mano. Será que o cara vai aparecer aqui de novo? Olha que susto. Esse cara ia aparecer aqui, meu irmão. Ó, ele tá aqui de novo, mano. Filho da puta. O cara tá falando pra gente se afastar, ó. O Tengu. Então, Marília, cada arco tem uma vantagem. O arco que eu tô, esse arco curto, ele é mais rápido. Porém, ele dá menos dano e tem um alcance menor. O arco que eu vou pegar, o arco longo, ele tem um alcance muito maior. E o dano muito maior também. Só que pra carregar ele é bem lento. Eu prefiro ele, porque assim ele dá mais dano, tá ligado? Tá pra cá, ó. Nossa, o cavalo bugou. É, então, eu prefiro. E o alcance é muito maior. Eu acerto os caras de bem mais longe, tá ligado? Tá ligado? Rapaz, depois daquela live de domingo lá, até três e pouca da manhã, fui dormir umas quatro. Ó, as flores ali, ó. Meu irmão. Ontem eu cheguei em casa, jantei. Desmaiei, mano. Vou acordar hoje de manhã. Acordei de madrugada, rapidinho, pra comer alguma coisa e depois dormir. Ó, a ipone é maravilhosa, Anthony. Minha égua favorita. Aí, cheguemos, hein. Será que o arco tá aqui agora? Ah, o arco tá aqui, hein. Vamos ver se o cara vai tentar impedir a gente. Eita porra. O arco tava com um rachixe? Ainda bem, Anthony. Vamos duelar, ó. Já toma essa. Olha que linda essa batalha, mano. Vai tomar no meu jogo, pica. Tome! Que delícia de parry. Pode fazer dancinha. Pode fazer dancinha, que aqui é Danilo Samurai, caralho. Tome, tome. Tome. Aqui sou eu, caralho. Porra. Eu já fui samurai, filho. Solado, Anthony. Soladinho.com Aí, ó. Arco longo. Maior dano e ampliação. Com um longo tempo de tensão. Não é possível agachar enquanto mira. Ele tem essa desvantagem também, né. Flecha explosiva, ó. Disparado pro arco longo. Muito forte essa flecha explosiva. Agora sim, ó. Vem aqui, ó. E vou aprimorar meu arco longo. Dá, Marília. Dá pra jogar online, sim. Dá pra jogar com até quatro amigos online. Tem um amigo meu que comprou recentemente. E zerou. Depois, quando eu também zerar aqui, essa versão. Eu vou fazer umas lives com ele. Pra ele ir jogando junto. Pra gente zerar. Pra gente zerar a... Zerar o modo online que eu não zerei. Porque eu não tinha com quem jogar. Vou melhorar. Boa. Dá pra melhorar mais? Dá. Pode melhorar. Vai faltar o quê? Só vai faltar dinheiro aqui agora. Mata tamo zo. Equipamento. Porra. Pera aí, caralho. Equipamento. Arco longo. Já tá. Olha aí, ó. Ó a diferença. Ele não dá pra se abaixar. Mas ele compensa só, ó. E olha essa flecha aqui, então. Olha essa flecha aqui. É um tiro, praticamente. Nossa, eu gastei as duas sem querer. Não, Marília. As missões são diferentes. Cara, uma coisa que eu queria melhorar... Era a minha aljava, mano. De flecha. Olha que boizinho lindo. Uma picanha. Que delícia de picanha. Que delícia de picanha. Ah, vou melhorar essa porra aqui. Que delícia de picanha. Então, vou guardar. Pode crer, ô. Pode crer. Ô, Anthony. Mó tiro de 12. Cara, eu não sei como é que eu faço pra melhorar meu... Meu bagulho aqui, mano. Ó. Ah, é aqui mesmo, mano. Ó. Ah, é no caçador que eu melhoro. Tá, vamos procurar o caçador. Cadê ele? Tem aqui? Não, não tem. Deixa eu ver se aqui tem. Aqui tem. Vamos lá ver. Aquele aqui na frente, aqui, ó. Yuna... Ainda não tô fazendo missão com ela, não, Marília. Tô fazendo secundário um pouco. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Pronto, posso carregar oito flechas pesadas. Eu vou botar esse aqui dado alucinógeno. Não dá. Tá, eu tenho que matar mais urso e mais cachorro pra conseguir pele. Tá, fiz duas missões já. Vamos fazer outra aqui? Armadura de... Tadayori. Vamos fazer essa aqui, vai. Peguei o arco, peguei a armadura. Vamos pegar mais uma armadura. De samurai lendário. Olha que bonito, ó. Olha a luz do luar, que foda, mano. É louco, filho. Olha ele botando a mão na grama. Que legal, cara. Lá vem o contador de história. Tá, tá sim, Marília. Tá sim. O vilão que você fala? Pô, você tem que ver a história, o final da história. É maravilhoso, ó. O vilão que você tem que ver a história, o vilão que você tem que ver a história. O vilão que você tem que ver a história, o vilão que você tem que ver a história. Amorais são muito foda, né? A lenda de Tadayori. A lenda de Tadayori. Versão brasileira. É Bert Richard. Caralho, quem pegou essa? Obrigado. A lenda de Tadayori. O vilão que você tem que ver a história, o vilão que você tem que ver a história. É um vilão que você tem que ver a história. Tá longe. Tem o teleporte pra lá? Porra, tem nada perto pra teleportar, mano. Vamos ter que ir sem teleportar mesmo. Vamos ter que ir a cavalho. Queimar o Nemo. Nemo já era, filho. Virou churrasquinho. Opa, tem um bagulho ali pra pegar. Vou pegar logo essa porra, hein. Bom confronto. Quero confronto direto. Aqui é samurai. Toma no bucho. Toma no bucho. Vem outro. Pode vir. Tome. Na gargantilha. Vamos testar meu arco. Tome na cara, otário. Toma. O cara voou com a flechada, mano. Nossa, que lindo. Que lindo, cara. Pega os materiais aqui. Se liga então, se liga então nisso aqui, ô... Ô, Anthony. Ó, tem mais gente aqui, mano. Caralho. Caralho, já tinha morrido, mano. Se liga então nisso aqui. Morra. Só corte tramontina, mano. Ó, agora, agora, agora. Aqui é samurai, caralho. Aqui é matador. É, aquilo ali é pra eles ficarem com medo mesmo. Vambora. Vambora, pra cá. Cavalinho, se você puder divulgar, eu te agradeço. Nossa, eu tomei o acampamento muito fácil. Quem tá acompanhando aí desde o começo, lembra o sacrifício que era pra tomar o acampamento. Eu tô ficando forte, mano. Eu tenho até pontos de habilidade aqui pra colocar. Pronto. Melhorei meu arco no máximo. Aqui já botei praticamente tudo, ó. Falta só isso aqui. Técnica desconhecida. Agora eu vou começar a melhorar. Samurai. As posturas aqui, né? Isso aqui, ó. Cara, isso aqui, esses poderes aqui são muito bons, mano. De colocar fogo na arma, ó. Esse aqui, cara, ó. Olha o dash que ele dá. Caralho, isso aqui é muito bom, mano. Tem que pegar isso aqui, velho. É algum conto desse aqui que eu não tô ligado qual é ainda. Ó os caras ali, os caras ali. Mataram o cara e roubaram ele. Hum, de que divino! Wine! I will drink a beer. Daqui a pouco. Ou como dizem no Catherine Beale. I watch a Beale, please. Ah, Marília, eu cheguei a morrer, eu acho, em acampamento. No começo. No começo eu morri muito. Bora, tamo chegando, mano. Ali, ali, os caras ali. Pode vir, filho. Pode vir quente que eu tô fervendo. Ué, ele tá funcionando, mano. Nossa, o controle bugou. Não tava funcionando, mano. Que sacanagem, mano. Eu tava apertando o triângulo e não tava funcionando, mano. Pô, sacanagem, mano. Perdi meu bagulho. Que sacanagem, mano. Vou salvar, salvar o cara aqui, mano. Lá, acho que eu tô passando, ó. Na testa. Caixão fechado, mano. Olha lá, ó. A montanha violeta é ali, ó. Flores, ó. É ali. Aqui não tá. Tá, né, mano? The horse never die, yes, Vicky G. He is immortal. Pintura adquirida. Deixa eu ver como é que é. Uma casa. Uma casa. É lá, ó. Eu acho que é ali, mano. Let me see. Ali, ali, ali. Um bando de mongóis. Vamos pegar eles. Confronto. Vamos ver se agora a porra do confronto vai funcionar, mano. Toma! Tome! Você é louco. Tô brincando de matar os caras, velho. Yes, Vicky G. This flower is beautiful. Não, vou acertar cavalinho não, tadinho. Nossa, onde eu vou? Tem gente pra matar, mano. E eu não posso deixar passar, tá ligado? Ah, para, mano. Morrer pra esses caras aqui não, mano. Me recuso. Opa, tem uma casa ali. Ó, o bagulho tem uma casa. É por detrás da casa. Ok. Ok. Isso aí, cavalinho não vou matar, não. Vamos ver onde tá, mano. Bora, cavalo. Porra, tá cansado? Cara, eu não acho que seja ali, velho. Aqui, a casa aqui, ó. É por detrás dessa casa aqui, eu acho. Ok. Tá. A casa tá aqui. Aí você tem que olhar o mapa. A casa é atrás da casa. Tem um rio. Ó, atravessa o rio. Aqui, quem tá aqui? Quem é você, mulher? Não, vou te ajudar agora não. Calma aí. Atravessa o rio. Atravessa o rio. Atravessa o rio. Aqui, ó. Atravessa o rio. Vou olhar aqui. É, vai ter flores. Tem que ter flor roxa por aqui. Aqui, achei. Qual, velha? Ah, sim. A nossa casa fica, Marília. Não tem ninguém lá. É aqui, ó. Achei. Ó, vê? É igualzinho, ó. A entrada... A entrada do lado de uma lanterna. Tá vendo? Aqui. Aquele lugar é bonitão, né, Marília? Aqui o Jin mora. Nossa, já tá cheio de gente morta aqui. Ó, eles acharam. Alguém matou eles. Tem, tem a flautinha. Ó. Não dá pra tocar agora. Depois eu vou te mostrar a flauta. Ah, aqui, ó. Dá. Cara, esse jogo é bonito demais, mano. Vai tomar no cu, ó. E ainda na temática samurai, que é uma coisa que eu amo. Ó, quando você reverencia, ó. Ó o que acontece, as flores. Tem essa plaquinha, ó. Pra você reverenciar os templos, ó. Aí sempre tem uma animaçãozinha. É tipo isso, Antony. Zelda é referência, né, mano? Qualquer jogo. Dinheirinho. Dinheirinho. Mais dinheiro. É... O que é isso? Ih, a mulher. Ih, a mulher quer lutar comigo, mano. Duel no repouso de Tadayori. Exato. Tem dublado em português, Anthony. Mas eu joguei... Essa é a segunda vez que eu tô zerando esse jogo. As duas vezes eu joguei em japonês porque é outro nível, mano. A dublagem em japonês é exatamente o que você falou. Fica mais tenso. Fica mais realista, mais foda, mano. Tadayori-sama no haka-dokoro o dozoku de arrasto a... Tadayori-sama no haka-dokoro o kei-ga-shoku de... Não deu não agora. Ah, pediu pra esperar. Ah, a briga é feia, Marília. Tadayori-sama no haka-dokoro o que você falou. Valeu, tio. Vamo lá. Vamo lá atrás da armadura, mano. Cara, tão matando e roubando. Nossa, o cara suspendeu. Ó o braço. Aqui, aqui. Não morreu ainda não, morreu ainda não. Tchau, vamo lá atrás da armadura. Tchau, vamo lá atrás da armadura. Sim, sim. Você nunca sabe o que vai encontrar pela frente, Anthony. Não. Vamos lá. E eu vou enfrentar logo geral, mano. Aqui tem coragem. É, pô. Tem medo não, mano. Toma. Toma. Nossa, que linda é essa, hein? Puta que pariu. Acho que veio. Facadinha na barriga. Que delícia. Toma. O que que fazer? Eu tenho que abrir o portão para eles, mano? Deixa eu ver aqui. Tem que abrir, ó. Cadê os caras? Cadê os caras? Tchau, tchau, tchau. Sim, destruíram tudo, mano Tem mais gente pra lá Olha o cara vomitando sangue Oi, Arvo, bata Oi, Arvo, bata Tem mais gente pra cá, ó Nossa, tá cheio de gente aqui, mano Toma Na ruela, pra ficar esperto O cara morreu na cela, mano É, muito bom, Anthony Nossa, ainda tem muito jogo pra rolar ainda Você vai ver só O cara morreu na cela Achei de gente ali pra matar, ó. É, só stealth, ó, Nathalie. Tô matando o que dá no stealth. Achei de gente ali pra matar, ó. Chilisnake. Tô matando, ó. Tô matando, ó. Tô matando. Tô matando. Tô matando. Tô matando. Nossa, tá cheio de gente aqui, cara. Nossa, não afetou ele, mano. Tô matando. Tô matando. Tô matando. Tô matando. O cara é bom, mano. Mas eu sou melhor. Você é bom, mas eu sou melhor que você. Tem mais brava. Você é bom, mas eu sou melhor que você. Você é bom, mas eu sou melhor que você. O estilo de combate tá bem Sekiro, o Anthony. Parry, espada, essas coisas. Acabou, mano? Cadê? O que eu tenho que fazer agora? Eu achei que aqui ia ser rápido. Tem gente pra caramba aqui, mano. Aqui, ó. Tem mais aqui, ó. Caraca, mano. Olha quanta gente aqui, mano. Eu tenho que ir devagar aqui, porque senão eles vão matar o refém e vai foder tudo, velho. Deixa eu tentar ir lá em cima primeiro. E aí, ó. 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 Surprise, motherfucker. Você vai matar o refém, filho? Vai não. Não vou deixar. Nossa, tem mais gente ali, velho. Nossa, é muita gente aqui. Eu achei que ia ser rápido, velho. Bora. Procure o líder. Peraí que tem mais gente pra cá, ó. Esse aqui, coitado, tá na Disney, olhando o feijão lá no fogo. Tá, o líder tá pra cá. Vamos atrás dele. Vai, meu filho. O líder vai querer duelar, tadinho. Com quem que ele quer duelar? É, ó. 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 E se as bandeiras da vila E aí Deu não, não deu pra ele não, Antony Liberei uma vila grande pra caramba aqui, mano Tem tudo aqui Olha os navios lá Assuntos pendentes, foi Nossa, matei gente pra caralho aqui, mano Ganhei o amuleto da vitalidade Ouro Tá, vou encerrar o vídeo por aqui Mas vou continuar com a live E na próxima eu faço Vou fazer a A quest aqui da Bahia A Asamo, que é a armadura lá Valeu, abraço Fui Tá, vou encerrar o vídeo